Eu tenho a responsabilidade de trabalhar com cerca de 70 aldeias, desde o litoral do Paraná, o litoral de Santa Catarina, o estado do Rio Grande do Sul como um todo e também o povo chocrenha ali no alto vale do Itajaí. A volta que chega aí, cerca de 5 mil indígenas. A síntese do nosso movimento pode estar, ser entendida na figura do Bruno, que foi assassinado. O Bruno era um colega nosso, inclusive do mesmo concurso nosso, meu e do Luiz Felipe, entramos em 2010 na FUNAI, que fazia um trabalho de excelência técnica na coordenação de índios isolados de Brasília e como está sendo muito comum nesse governo, assim que ele conseguiu uma ação de extrema qualidade, que foi a destruição de balca de garimpo ilegal e a apreensão de caça e péssica ilegal, como premiação ele foi exonerado da chefia. E o Bruno anteviu, acho que antes de todos nós, que não tinha mais condição de trabalhar ali. E ao invés de aceitar ficar na geladeira e de ficar submetido a uma gestão ideológica anti-indígena, ele falou, não, eu sou indigenista, então eu vou pedir licença aí do meu cargo e vou... Então acho que essa é a... é o basta que a gente está dando agora, né? O basta que o Bruno deu individualmente de sair da FUNAI para continuar sendo indigenista, a gente está dando enquanto categoria agora, de dizermos não, a gente não aceita mais ser indigenista, estar num órgão cuja missão institucional oficial é promoção e proteção do direito indígena e a gestão política da FUNAI está fazendo isso ao inverso, como está fazendo em vários outros órgãos, né? Então hoje a gente tem uma FUNAI que ela defende e protege direitos daqueles setores que são contra os direitos indígenas e ela vai contra o direito indígena, então a gente está dando uma pessoa não vai contra não, não basta nem. Não vai contra o bebê, é que é que é a música mais ali pessoal! Eu ando. Eu ando. Eu ando. Eu ando. Eu ando.